Estou sentindo algo, já esse Réveillon agora, em Florianópolis. As energias em Florianópolis, na beira da praia, algo com algum barco, lancha, que está para acontecer. Não sei se é onda muito forte, mas é algo com energia muito, muito ruim, que está puxando para o lado de Floripa, de Florianópolis, e está puxando para o lado de Santa Catarina. Mas eu sinto mais, mesmo assim, a intensidade que eu sinto é em Florianópolis. Então eu peço para vocês pescadores, para vocês que andam em barco, navio, iate, lancha, para vocês que vão para a beira da praia, agora nesse Réveillon, Floripa, Florianópolis. Eu estou sentindo uma energia muito densa e algo ruim, de ruim para poder acontecer. É isso. Um avião que estava sumido. Esse avião, ele não foi achado e tinha muitas pessoas dentro desse avião. Esse avião, dentro de alguns meses, será encontrado de troços, pedaços e também paradeiro dessas pessoas. Nos Estados Unidos, eu vejo isso ocorrendo e o Brasil e tanto os Estados Unidos, o mundo vai ficar chocado com o que aconteceu com esse avião. Meu Deus. Gente, uma mulher passando por um problema numa gestação, tá? Esta mulher, ela é casada com um artista famoso. E o que eu vejo aqui é que a gente vai precisar de muita oração, tá? Ela vai precisar de muita oração e vai precisar que nós, brasileiros, emanamos muita luz para ela, porque eu vejo aqui essa mulher passando num leito de hospital por causa de uma gestação. infelizmente, ela vindo poder até acontecer algo de um desencarne e passar para o outro lado, né? Então, eu peço para vocês oração, tá bom? Que a vida desta mulher e que a gente possa emanar muita luz, que a gente possa emanar muito amor e que Deus possa realmente tirar ela dessa situação que a avó vê ela se encontrar. Gente, muitas pessoas me pediram para ver como que ia ficar a vida aí sendo por Renato Cariani. E o que eu vejo aqui em 2024, vai entrar janeiro aí, infelizmente, vem aqui prisão para esse moço, tá? Eu não vejo ele escapando da cela, da cadeia, tá? E eu vejo ele, sim, sendo preso, sim, entre janeiro e fevereiro. A qualquer momento, eu vejo ele indo para a cadeia. Infelizmente, vai dar uma reviravolta aí, sendo mais provas, mais algumas coisas aí pesadas. O astral do Renato Cariani está muito... 2024 e a leitura vai para Isis Valverde e seu namorado, Marcos Boas. Eita que eita! Gente, 2024, para Isis Valverde e para o ex da Vanessa Camargo, vai ser de muita bênção, viu? Porque aqui eu vejo o casório, eu vejo ele e Isis Valverde subindo ao altar e eu vejo também gestação. 2024 vai ser de muita bênção e axé para esse casal. Eita que eita! É isso que eu posso falar para vocês, para esse lindo casal aqui, né? Quem queria aí saber das previsões dos famosos. 2024, mundo da política. Eita que eita! Espiritualidade aqui me mostra que o jogo pode virar. Presidente Lula aqui é como papéis, documentos, alguma coisa que colocasse ele numa saia justa. Colocasse ele numa situação aonde pudesse vir a mexer com o cargo dele. Eu vejo aqui que o Bolsonaro... Eita que eita, pessoal! Olha, ele pode sim vir a disputar as eleições de 2026. Ele pode sim conseguir e até vencer as eleições de 2026. Vai ser uma reviravolta tão grande no nosso Brasil que ninguém estaria esperando essa reviravolta que a espiritualidade está me mostrando para acontecer. É como se tiver se colocando nas mãos o poder de volta para um cavaleiro guerrear. Meu Deus! É um cenário até apocalipse. Que visão! Forte isso aqui, viu? Para a política. Zilu Godoy, 2024. Como será esse ano para a ex do Zezé de Camargo? Olha, eu vejo aqui um ano de algumas tribulações, tá? Um ano aqui aonde vai ter dificuldades, problema na sua família, principalmente na área da saúde. Aqui, eu falo com você para prestar atenção em mãe e filhos, ou filha. Porque aqui eu vejo duas pessoas da sua família sendo hospitalizadas e precisando de uma atenção maior. E, né, pode até vir acontecer um óbito aqui, tá, Zilu Godoy, né? Então, é um recado que a espiritualidade passa, né? Para você aí, que você possa vir acender velas aí e que você possa sair, você está entendendo, dessa situação? Porque eu estou vendo muitas energias carregando você, carregando a tua vida. Mundo espiritual pedindo uma limpeza. É isso aí, Axé. Feliz ano novo para você, Zilu Godoy. Recado para Virginia Fonseca, gente. Mundo espiritual, 2024, dando um recado. Aqui, eu vejo você sendo sabotada. Alguém tentando sabotar você no seu primeiro tema de televisão. Alguém vai tentar puxar o seu tapete. Abra os seus olhos, né? Sua equipe também. Porque eu vejo aqui você sendo sabotada. Mas, será um sucesso o seu programa de televisão. E seu ano será com chave de ouro. Axé para você, Virginia Fonseca. Brilhe mais, porque você é luz. Quer saber tudo sobre o seu futuro? Doenças, conquistas, problemas, missões, promessas e número da sorte? Clique agora na descrição e você vai conhecer o mapa astral, que está com valor promocional de R$ 500 por apenas R$ 197. Você ainda pode parcelar em até 12 vezes. Nossos clientes recomendam e você ainda vai ganhar diversos bônus. No mapa, você vai saber tudo sobre passado, presente, futuro, vidas passadas e muito mais. Clique agora no link da descrição e garanta já a sua vaga e venha fazer um mapa astral. Atenção, são dois mapas pelo valor de um, mapa astral e mapa numerológico. Corre agora no link da descrição antes que se encerre as vagas e volte para o preço normal. Clique agora no link da descrição e se inscreva no canal.